...em outros países, enfrentar fronteira, ultrapassar fronteira, encontrar povo diferente, cultura diferente e língua diferente. Então, nesse segundo semestre, a partir desse mês, ao mês de setembro, que é o Pejuvições, nós iremos falar sobre lições transculturais. Não deixamos de falar do Brasil, mas nós vamos também falar sobre lições fora do Brasil. Amém. Salve a justiça, em nome, saluda, e deixe uma graça no Brasil. Amém. Isso foi isso. Amém. 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 Deus pode morrer, tudo que torna eu crescer, Senhor, não vou dividir a minha adoração, Deus pode morrer, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante minha morte, prefiro ser fiel. Nada pode integrar, o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não, me perdi como Daniel, com os olhos fobrados no céu, com o risco de morrer, tudo que torna eu crescer, Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, a terra de ordem da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita nos poderes do totes, a sombra toda e contente descansará, direito, Senhor, ele é meu Deus, o refúgio da minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinho e da peste preciosa. Ele me cobre com suas penas, me debaixo de suas alas, deixarei seguro. Eu não tenho mais quanto louco, não tem sério, quem pode criar, quem peste, que odeia escuridão, nem vou voltar de mim, a sol e a alegria, não importa quanto sai o meu lar, quem quer esperança sobre o pedido, se eu confiar, eu vou ver o céu, e eu vou dividir a minha adoração, exclusivo é, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, a terra de ordem da morte, prefiro ser fiel. Eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, a terra de ordem da morte, prefiro ser fiel. Agradecemos a Vota Medana.